Olá, bom dia! Cá estou eu, outra vez, com os meus corações. No episódio anterior, no vídeo anterior, eu tentei explicar como se começava o trabalho a partir da fotocópia. Com marcações, neste caso é simples, temos marcações periódicas, de 10 em 10, com os alfinetes. Eu costumo começar neste tipo de tecidos com uma agulha mais fina, um ponto mais solto, e depois a segunda carreira já faço com a agulha 1.25. Neste caso, vou tentar explicar passo a passo as carreiras seguintes. Houve uma pequena alteração deste primeiro esquema, isto com o tempo e com a prática, nós vamos acertando. Um pouco e melhorando, às vezes, outras vezes nem por isso. Neste caso, nesta primeira experiência, eu fiz as aranhas alternadas. Também já tenho um vídeo no canal, onde explico a diferença entre as aranhas alternadas e as aranhas seguidas. Neste caso, é um duplo aberto, a aranha um duplo aberto. Aqui optei por fazer as aranhas seguidas, que depois vai-se notar principalmente a seguir aos corações. Então, nesta segunda carreira, vamos começar aqui com o contraste do vermelho, que é mais fácil. Temos, então, um fechado, dez abertos, um fechado, para formar o coração a seguir do fechado. Na carreira a seguir, temos um fechado de cada lado destes e um aberto. Ou seja, mais concretamente, o fechado são quatro paus, ou quatro pontos altos, o aberto é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Pronto, a seguir, temos um simples, três duplos, um simples, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, aqui são cinco correntes, um ponto alto, que equivale a dois simples abertos, certo? Segunda carreira, neste caso, terceira, será o abrir do coração, neste caso já serão três simples abertos e o fechado. Como aqui será a carreira, seria uma carreira semelhante a esta, com as aranhas seguidas, se eu fizesse aqui assim, depois seria difícil, ficaria mal na carreira a seguir este ponto. Por isso, em vez de fazer a aranha ao meio, em baixo, faço dois abertos. Aqui vem a aranha abaixo, dois abertos. Vamos então para esta, que teremos um, dois, três, quatro, cinco abertos e um fechado de cada lado. Aqui será um ponto duplo, com um simples de cada lado. E já vamos para a carreira, em que serão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com um fechado de cada lado e uma aranha ao meio. Nesta a seguir, são, aqui já faz o lado do coração, já não se abre mais o coração, já se faz sobre a carreira de baixo, com um duplo aberto, que depois é apanhado pela aranha na carreira a seguir. E temos, então, este, fechado, três abertos e um fechado ao meio, para fazer o centro do coração. Neste caso, vamos abrir o centro do coração, com um de cada lado, dois abertos e o topo do lado do coração, com uma aranha ao meio. Aqui, vamos fechar o coração, com um aberto, por cima do lado, fechar o coração com dois, três, dois, e aqui a separação dos corações com um, simples, um duplo, um simples, e assim se fecha os corações. Aqui, então, é que se nota a diferença em relação ao esquema anterior, eu penso que vai ficar um bocadinho melhor, mas isso, às vezes, é uma questão de gosto pessoal. Será uma carreira toda de aranhas, com um meio do coração, aqui, com um aberto, certo? A carreira a seguir será de aranha, de pontos duplos, com a interrupção do meio do coração, certo? A última, ainda vou pensar como é que vou fazer, mas isso, cada uma de nós, pode ter um final, tipo imagem de marca, e terminar com o final habitual. Ou pode continuar, isto é daqueles esquemas, que daqui para a frente, é sempre repetir esta, alternada com esta. Eu vou optar por acabar, já a seguir aqui, com um ponto que normalmente é um que costumo usar, tipo imagem de marca, como eu disse, mas vocês podem personalizar o ponto ao vosso jeito. Muita gente me pergunta dos cantos. Eu, os cantos, às vezes, não ponho na fotografia, porque dá mau jeito colocar na fotografia da toalha com o canto, e acaba sempre por cortar, mas não é por mal. Os cantos, nos corações e noutro tipo de pontos, são simples. O coração tem esta abertura, que nos facilita muito os cantos. Penso que vão perceber, de uma vez por todas, que o coração nos cantos é simples, porque o próprio esquema já nos ajuda a fazer o canto, certo? Tem esta abertura do coração, a seguir é sempre. E neste coração e nos outros maiores que eu tenho, nos outros esquemas, uso muito o coração, precisamente porque me ajuda a fazer um canto bonito. Aqui, vamos compor com o outro ponto, vem de cima, termino, eu os canto, aqui mesmo o canto propriamente dito, faço com quatro correntes, cinco, como neste caso é muito, dá muito, e fica assim um bocadinho solto o bambu, como se costuma dizer, eu uso quatro correntes. De resto, faz-se, vem a aranha, abaixo, faz-se, quatro, neste caso já tem que se acrescentar mais um aberto, aqui vem a aranha, isto depois de passadinho, fica tudo bonito. Nesta última carreira estou a estruturar, em vez de pôr o aberto que seria correspondente a este, prefiro fazer fechado para firmar e estruturar um pouco o canto. No resto, os cantos são simples, as pessoas pedem muita vez a apanhar o canto, não é por mal que eu não ponha o canto, o canto é simples, é igual, a continuação. Espero ter ajudado, aqui está, ao longe dos corações. Qualquer dúvida, já sabe, pode-me contatar na página do Facebook, é mais fácil, é mais rápido. Maria Coração Ateliê. Bom trabalho, até logo, obrigada.